Infelizmente, o pior aconteceu. Seu comentário. Gente, dá o seu like aí, tá bom? Compartilhar também é muito importante. E para você que não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias de domingo a domingo. Antes de eu falar sobre esse assunto desse vídeo, eu gostaria muito de pedir uma coisa para vocês. Uma coisa bem séria, uma opinião. Por favor, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês sabem que eu tenho um outro canal. O nosso outro canal chama-se Ei Bora Pro Céu. E eu estou na dúvida de que tipo de vídeo publicar lá. Estou mesmo nessa dúvida. Eu gostaria que você desse a sua opinião. O que você acha? Um vlog? Mostrar para vocês o meu dia a dia, o dia do meu filho. A gente mostrar o nosso dia a dia. O dia a dia de um cristão, de um ex-gay que só quer ir para o céu. Um gay que abriu mão do pecado para ir para o céu. O que você acha? Hoje eu estava falando com a tia minha. Eu falei assim. Eu queria tanto fazer um projeto social aqui dentro da minha casa mesmo. Fazer um almoço solidário. Convidar pessoas que a gente nunca viu. Sentar com essas pessoas. Perguntar para elas. Quem é Deus? O que ela acha de Deus? A experiência da vida dela? Se ela acredita que Jesus está voltando? Porque você que caiu aqui nesse vídeo por um acaso. Eu quero te dizer. Jesus está voltando. E hoje mais do que nunca. Isso será provado para você. Tá bom? Deixa aí o seu comentário. Por favor. Tem pessoas que falam que meus vídeos é clickbait. Tem vídeos meus aí que tem esse tipo de comentário. É clickbait que fala, André? É clickbait mesmo? Clickbait. É porque talvez não assista o vídeo. Aí já vai julgando. Gente, é triste o que nós vamos falar hoje. Muito triste. Muito triste. Principalmente para aquele que conhece Jesus. Que conhece a palavra de Deus. E que ama o seu próximo. Que não pensa somente em si. Porque o verdadeiro cristão, ele pensa num conjunto. Eu não sei se vocês viram um vídeo aí da Xuxa Mineguel. De vários canais aí falando sobre ela. Dizendo que inclusive até eu fiz também. Dizendo que ela falou que a Bíblia precisa ser modificada. Ela precisa mudar. Porque na palavra de Deus tem muito discurso de ódio. Tem muito preconceito. Enfim. Essas coisas precisam ser mudadas na Bíblia Sagrada. Aconteceu o pior para nós cristãos. Estão querendo matar os cristãos. Eu não sei se vocês viram que uma lei foi aprovada. A lei do fake news. Eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou assim. O Endel, para. É a lei do fake news. Não tem nada a ver. Sabe o que me veio na cabeça na hora? O anticristo. O anticristo já está aí. Só não vê aquele que não quer enxergar. Já estamos no final. Bem no fim. O meu canal talvez seja o último vídeo. A gente nunca nem sabe quando será o último vídeo. Porque a partir de agora, com essa lei aprovada. Se você falar do pecado, é preconceito. É discurso de ódio. Só que as pessoas não estão enxergando isso. Estão tapando os olhos. Fingindo que não está vendo. Sabe por quê? Porque o diabo é muito astuto. Ele não é burro. Ele vem assim, ó. De mansinho. E as pessoas vão caindo. Eu fico só pensando quantas pessoas que não vão ser microchipadas. Que eu acredito que será um chip, né? Achando que é tudo para o bem. Imagina. Não tem nada a ver. Eu só tenho uma coisa para dizer para você. Você está preparado para o arrebatamento? Porque o arrebatamento está muito próximo. Muito e muito próximo. Porque nós cristãos, aqueles que servem verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele vai ser arrebatado. Porque Deus vai nos livrar de tudo isso que está acontecendo na terra. A Xuxa deve estar comemorando uma hora dessa, né? Eu fico pensando assim. As pessoas falam, ah, em vez de falar, vai orar pela Xuxa. Ore porque eu ainda acredito na conversão dela. Gente, tem pessoas que não adianta. Sabe? Nós somos tão ignorantes que a gente insistimos em certas coisas, em certas pessoas, que não vai adiantar. O legal de tudo isso é que você que conhece a palavra de Deus, sabe de tudo isso. Sabe que isso iria acontecer. Porque eu lembro como se fosse hoje da minha avó falando que no final dos tempos não ia ter mais Bíblia Sagrada. Que no final dos tempos não ia ter igreja. Só que as pessoas falam, quem te falou que não tem igreja? Olha a igreja aí do pastor Hermes, por exemplo, que é o pastor do amor, que inclusive eu vi uma postagem dele hoje que eu fiquei assim, sabe? Ele colocou lá fake news sobre essa postagem. Todos que vão ser contra, que vão falar que é fake news, que é mentira, que não tem nada a ver com religião, que eles só querem acabar com a fake news da internet, são esses pastores que pregam a mentira, que fogem da palavra de Deus. Eles sim vão dizer que nós estamos mentindo. Nós não estamos mentindo para você, não. Pelo contrário, nós estamos alertando todos os dias que isso vai acontecer. E não adianta esperar por melhora. Eu acho engraçado que as pessoas ainda esperam por melhora. Imagina, Deus vai. Eu já vi gente comentando, quem é Xuxa Meneghel para mudar a Bíblia Sagrada? Quem que ela pensa que ela é? Não, não é nada. Ela só soltou aquelas palavras que ela disse e realmente vai se cumprir, querendo você ou não, porque está escrito na palavra de Deus. Eu vejo muitos cristãos se fingindo de cego, dizendo, não, não é o fim do mundo. Não, que não vai conseguir. Quem é essa pessoa? Quem é fulano? Quem é bertano para conseguir fazer isso na palavra de Deus? Ô, gente, acorda-se. Vocês estão dormindo. Ó, precisa de uma injeçãozinha de... Acordam, acordam. Nós vamos ser presos. Nós vamos ser... Ah, um monte de coisa vai acontecer com quem é cristão. Quem ainda continuar falando a palavra. Aqui no YouTube, em redes sociais, você vai poder falar de Jesus. Claro que vai. Eles não vão proibir, porque eles não é burro. Eles vão deixar você falar do amor de Jesus, que Jesus te ama, que Jesus te aceita do jeito que você é. Que todo mundo vai para o céu. Porque se falar que alguém vai para o inferno, se continuar no pecado, é discurso de ódio. Se você pregar o pecado, é discurso de ódio. Gente, mas Jesus nos alertou que isso iria acontecer. Vários versículos da Bíblia Sagrada vão ser retirados. Então, não vai existir canal. Que eu vejo gente falando assim, Ah, irmão, mas você é contra o pecado. Você vai poder falar a verdade. Se eu vier aqui falar a verdade, o meu canal vai ser banido. Ele vai ser excluído. Então, não tem como combater isso dentro da internet. Agora, pessoalmente, igual eu quero fazer esse almoço solidário, esse tipo de trabalho, com certeza, pessoalmente, nós vamos poder falar. É aí que vai acontecer as prisões, porque vão ser denunciados. Quem pensa ao contrário disso vai ser denunciado. E tem um monte de cristão abassando essa causa. Porque, como eu disse, o diabo não é burro. Ele não vai acabar com o cristianismo. Vai prevalecer os cristãos, os evangélicos, os irmãos, as irmãs, como Kleber Lucas, como Leonardo Gonçalves. Eu vi uma postagem agora do Kleber Lucas, lá, dizendo, uma pessoa ouvindo o hino dele, e estava escrito assim, macumbeiro também ouve hino, porque a pessoa que estava ouvindo o hino dele era macumbeira. Aí eu pergunto para você, tem transformação de vida? Ele veio para quê? Para as pessoas ouvirem o hino? Ele é um artista? É isso que as pessoas precisam entender. Nós, cristãos, nós temos que transformar a vida do outro. Se for para a gente viver conforme o mundo vive, e crer no que o mundo crê, nesse Deus que tudo pode, que tudo vai para o céu, então, para que existe o cristianismo? Vamos fazer só uma religião, então, unificar todas essas. E isso vem acontecendo, gente, há anos. Só que as pessoas não vêm percebendo. Esse tal, desse discurso de ódio, esse negócio, desse amor puro, esse amor sincero que as pessoas pregam, vem de muitos anos atrás, e vários cristãos, que inclusive estão aqui no meu canal, vêm concordando com isso. E aí, o que acontece? Vem passando o ano, e as coisas vêm modificando. Exemplo, anos atrás, quando o Kleber Lucas, parece que fez doação, para levantar, fez doação, fez campanha, não sei, para levantar um centro de, um bandista, não sei se é Candomblé, eu não me lembro, que ele ajudou para que levantasse, porque ele disse que Jesus era amor. Agora eu te pergunto, eu, como cristão, porque engana-se, eu vi um comentário ontem, aqui no meu canal, engana-se aquele que acredita que toda religião leva a Deus. Isso é uma mentira. Não leve a Deus. Para começar, nem é religião que leva a Deus. O que leva a Deus é Jesus Cristo. É a nossa renúncia. É abrir mão do pecado. coisa que ser humano, cada dia que passa, quer esse Jesus, mas quer que esse Jesus sirva a ele, e não tem abrido mão desse pecado. Estamos, gente, é complicado. Às vezes eu tenho vontade, sabe, de chacoalhar a pessoa, falar, ei, ei, acorda, Jesus está voltando. Não dá. É igual hoje, quando a minha mãe viu lá, ela falou, não, mas é só contra fake news. Eu falei, não, não estou. Eu falei, gente, e aí eu fico vendo esse tipo de comentários assim, eu fico pensando como as pessoas vão ser enganadas facilmente, né? Como? Por isso que a Bíblia alerta e a Bíblia diz que é para ficar esperto, para a gente ficar com os olhos bem abertos, e olha, mas o povo, ele não vem para acabar. Foi o que eu disse para a minha tia, eles não vão acabar, né? Exemplo, estão proibindo já de falar de Deus na escola, vocês sabiam disso? É, estão proibindo. Se você for falar com alguém, sabe o que a pessoa vai responder para você? Ô, meu filho, não, não quer acabar com, não é isso, você está entendendo, tudo é errado. É qualquer religião, não é só o cristão. Não pode falar nada de religião dentro das escolas, para você ver como o diabo é astuto e esperto para enganar as pessoas. E as pessoas estão caindo, feito, ô, meu pai. E em Israel também, pai? Eu vi lá que você falar de Deus, você é preso, né? Eu não sei se está acontecendo isso em Israel, eu não sei, filho, eu não vou falar uma coisa que é certeza, né? Você não sei se é feio de Deus, mas eu vi na internet. Não, mas logo, logo, filho, isso vai acontecer no mundo inteiro, não tem jeito. Então, gente, será que você está entendendo que nós estamos no fim, que vocês precisam, acordar? Se tem alguma coisa ainda que te impede, chegou a essa hora, porque pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas, que é certeza que nós somos a geração da volta de Jesus Cristo, não tem para onde fugir mais disso. Não tem. Infelizmente, o pior aconteceu. Aquele que duvida, agora vai passar a acreditar, porque ficam brincando com Deus, fica brincando com Deus, sabe? Parece que Deus, Deus não é brincadeira não, gente. Deus não é brincadeira não. Você sabe o que eu acho ainda pior? São pessoas que querem achar sempre um culpado, né? Ah, porque fulano é culpado, 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 fulano é culpado. Gente, está escrito na Bíblia. Ô, meu Deus, podia ser, votar em qualquer, está escrito na Bíblia. Se tem uma coisa que não vai deixar de se cumprir, são as palavras escritas neste livro. Não tem pra onde fugir. Só que as pessoas ficam, sabe, querendo fugir, querendo, não tem pra onde correr. Não adianta você ir lá agora, no Instagram da Xuxa, começar a xingar ela. Ah, você conseguiu, né, Xuxa Meneghel? Parabéns. Não adianta. Primeiro que nem foi ela. Ela só deu opinião, uma opinião que ela já sabia que ia acontecer. que nós também, verdadeiros, que conheçam a palavra de Deus, que não lê só versículos, sabe que, ai, vou ler a Bíblia. Eu já vi, já vi aqueles irmãos assim, vou ler a palavra que Deus tem pra mim hoje, e faz uma oração. Não. Né? Não é tempo mais disso. Não é que eu sou contra. Não é tempo mais disso. É tempo de ler, de estudar, pra ter certeza, porque logo, logo você não vai ter mais. Tá? Daqui a pouco não vai ter mais. Você vai ser salvo, claro, porque você conhece a palavra de Deus. Você está ouvindo esse vídeo hoje, que talvez não vai existir amanhã. Mas e depois? E os seus entes? E as pessoas que você ama? Você imagina se com a palavra de Deus, escrita ali, nós já temos essa dificuldade de falar, de pregar o Evangelho. Imagina quando tudo isso, então, for arrancado, for tirado. Porque está acontecendo aos poucos, gente, isso. Está acontecendo aos poucos, e de mansinho, com amor, sabe? Ô, meu Deus, o diabo, sabe? Bem astuto, bem na manha, sabendo dominar o ser humano, sabendo o que o ser humano tanto almeja, o que o ser humano tanto quer, sabe? As necessidades básicas do ser humano no sexo, básica no dinheiro, básica, ô, meu Jesus, naquilo que, sabe, os olhos enchem. E ele vai nisso daí. Ele está trabalhando isso daí. O verdadeiro cristão, com certeza, ele não vai se calar diante disso. Ele só não vai ter mais rede social. E querendo ou não, a rede social, ela abrange um número muito grande de pessoas. Então, vai ter que ser local. E mesmo sendo local, muitas pessoas vão ser presas, vão ser judiadas. Eu acredito comigo, posso estar errado, que Jesus, ele vai voltar antes de tudo isso acontecer, né? A perseguição pode até vir, mas eu acho que no princípio dessas perseguições, dessas coisas que irão acontecer, eu creio que nós vamos ser arrebatados. Eu espero que eu seja, viu? Em nome de Jesus. E aqueles que ficarem, meu Deus, vai sofrer muito. Porque o mundo vai estar mil maravilhas. Todo mundo que espera uma melhora do mundo, ah, porque os governantes, ah, não sei o que, aquilo, aquilo outro, você pode ter certeza de uma coisa, o mundo vai ser mil maravilhas. O anticristo vai fazer coisas maravilhosas para todos os seres humanos. Ele vai tentar convencer durante três anos e meio com a sua astutidez, eu nem sei como que fala, né? Eu não sei, desculpa. Mas ele vai, sabe? Lubridiando, enganando, até o ponto dele ver e vir com ira, se irá, porque ele vai ver nesses três anos e meio que muitos resistiram, porque conhecia a palavra de Deus. mesmo a Bíblia sendo modificada, mesmo tirando alguns versículos, acrescentando outros, que não será difícil de fazer isso, mesmo tirando, proibindo isso, tendo essas igrejas inclusivas, porque vai ter essas igrejas inclusivas. Pode ter certeza que essa igreja aí, para você frequentar, você vai ter. E aí, desse amor todo, com amor, passando a mão na cabeça, né? Enchendo os olhos, agradando o ser humano. Só que vai chegar um momento que a ira vai vir. Vai ser depois, os três anos e meio de sofrimento em toda a Terra. Porque vão ser mortos, vão ser perseguidos. E aqueles que... Eu assisti um filme que eu falei, Gente, que legal esse filme, é muito real, né? A besta aqui, é muito real, porque... O que ele vai fazer? A pessoa já está com o chip mesmo. Se ficar ali, sabe? Ele já mata até quem já está no inferno. Quando ele levantar essa ira, ele vai mostrar realmente quem ele é. Até aqueles que eram dele, ele vai... Não está nem aí, não vai estar mais... Sabe? Não quer saber mais do ser humano. Aquela bondade toda, simplesmente, vai sumir. Não vai existir mais. As pessoas vão se sentir enganadas. E não vai ter mais pra onde correr. Eu só quero te dizer uma coisa com esse vídeo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. De você se converter. De você conhecer esse Deus. Estudar essa Bíblia. A Bíblia que ainda está. E que logo será tirada de nós. Eu peço até perdão pra vocês, por esse vídeo meio longo. Mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Principalmente você. Que está buscando, sabe? Lutando. Chegou o momento. Para de ficar, sabe? Dentro do seu coração. Alimentando esses sonhos terrenos. Ai, mas eu quero casar. Um desespero pra casar. Um desespero pra... Ter sucesso financeiro. Gente, chegou o momento. De você realmente ter um desespero de céu. Acorda povo do mundo inteiro. Sabe esses pastores? Coach. Também vai existir. Vai poder pregar a palavra. Aqui no YouTube. Né? Que muita prosperidade. Muita coisa. Vai existir. Todo aquele que fala do pecado vai sair. Vai acabar. Você escolhe o final da sua vida. O final da sua história. Ainda dá tempo. Só quero te dizer uma coisa. É impossível qualquer um de nós irmos para o céu sem renunciar. Viver no pecado e céu. Como eu fiz no vídeo anterior. Se batizar. Continuar no erro. Achando que... Não, né? Eu vi hoje um comentário da Baíra Cardi. Que ela disse o seguinte. Que por isso que a vida dela é tão abençoada. Porque ela crê nesse Deus. E vive a palavra de Deus. Eu não sei o que é viver a palavra de Deus. Porque viver a palavra de Deus. Definitivamente não é viver no pecado. Ei, bora para o céu. Bora. Bora para o céu. E aí, bora para o céu.